O meu cupido é gari, só me traz lixo, 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 você é prova disso, lixo, lixo, você é prova disso Esse cupido é cego, tá demitido, sua flecha não tem ponta e nem sentido O cupido amador, uma decepção, me trouxe um amor encomendado do lixão Não me tratou bem, não me deu valor, será que eu mereço esse tipo de amor? Só decepção pro meu coração, cupido inconsequente, sem rumo, sem direção O meu cupido é gari, só me traz lixo, 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 você é prova disso, lixo, lixo, você é prova disso O meu cupido é gari, só me traz lixo, 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 você é prova disso, lixo, lixo, você é prova disso Esse cupido é cego, tá demitido, sua flecha não tem ponta e nem sentido O cupido amador, uma decepção, me trouxe um amor encomendado do lixão Não me tratou bem, não me deu valor, será que eu mereço esse tipo de amor? Só decepção pro meu coração, cupido inconsequente, sem rumo, sem direção O meu cupido é gari, só me traz lixo, 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 você é prova disso, lixo, lixo, você é prova disso O meu cupido é gari, só me traz lixo, 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 você é prova disso, lixo, lixo, você é prova disso O meu cupido é gari, só me traz lixo, 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 você é prova disso O meu cupido é gari, só me traz lixo, 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 você é prova disso Lixo, 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 você é prova disso Amém